A tradição da igreja, a tradição oriental, chama essa festa de hoje de Dormício Maria, Maria, Dormição de Nossa Senhora. E tem esse quadro aqui, quem está longe vai ver pouco, mas é muito bonito, de 1333, Paulo Veneziano, um pintor, ele desenhou isso que não está nos evangelhos, está nos evangelhos apócrifos, que foram escritos mais tarde e que falam que Maria, quando estava para morrer, desejou a presença dos apóstolos perto dela, para poder abençoá-los e dar-lhes uma última palavra, está com eles. E como Deus nunca recusa nada para sua filha predileta, os apóstolos vieram de onde eles estavam, trazidos pelos anjos em Jerusalém. Então aqui estão os apóstolos, ali São Pedro, aqui São Paulo, Tomé não chegou em tempo, atrasou, o ônibus foi embora e ele não pegou o avião, isso. E os outros apóstolos, aqui está João, e Dormição, Maria morreu realmente. E aqui está Cristo que vem buscar a alma de Maria, esse nenenzinho todo enfaixado, aqui é a alma de Nossa Senhora, que Jesus vai introduzir no céu, onde ele está, eternamente. E aqui o olhar de Cristo é muito bonito, pela Virgem Maria como que dizendo, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aquilo que o Adão falou para Eva, lá no paraíso. Por isso convinha que sua mãe morreu, sim, como Cristo, mas não experimentou a corrupção. Ela foi sepultada e quando todo mundo tinha ido embora, chegou atrasado São Tomé. E viu Maria subindo ao céu, falou, mãe, eu atrasei, me perdoa, me dá uma lembrança. E Maria teria tirado um cinto e teria dado para o Tomé. E ele foi mostrar para os apóstolos, dizer, olha, ela subiu, mas deixou comigo esse cinto aqui. Aqui estão os anjos, os apóstolos com o rosto de tristeza, porque estão perdendo não só a mãe de Cristo, a sua mãe. Jesus nos deu Maria como mãe na cruz. Uma mãe super amorosa, super poderosa, que nos protege, nos guia, e está sempre solícita quando nós a invocamos. E cada vez que você reza a Ave Maria, alegra-te Maria, cheia de graça. Sabe porquê que Maria é cheia de graça? Cheia, repleta, plena de graça, do amor. Sabe porquê? Porque ela se esvaziou completamente de todo o egoísmo, de todo o interesse próprio. Ela vivia para o Senhor, em função do Senhor. Por isso era cheia de graça. O Senhor é contigo, o Senhor está contigo. Cada vez que você reza a Ave Maria, que eu rezo a Ave Maria, eu estou lembrando o anúncio que o anjo fez a Maria. E faz a mim, que sou um pecador miserável. A você, alegra-te, cheia de graça. Você também é cheia do amor de Deus. Imagina se não, Cristo deu a vida por você. Como é que você não é cheia do amor de Deus? Perdoou nossos pecados? Derramou o Espírito Santo sobre nós? Está nos dando uma esperança maravilhosa? Nessa época de pandemia, que tem tanta gente que está ainda fechada em casa, com medo, e medo de morrer, medo de ficar doente. E podemos hoje celebrar, Maria assunta ao céu, em corpo e alma. Ou seja, irmãos, no céu, em Deus, tem lugar para a nossa carne humana. Essa carne que envelhece, que adoece, que morre. Tem lugar para ela no céu. Nós cremos na ressurreição da carne. Nós não seremos uma alma penada. Receberemos um corpo novo. Do jeito que Deus sabe. No dia que Deus marcou. Mas a nossa fé é maravilhosa. E a garantia disso, é que nós vamos receber daqui a pouco, o corpo de Cristo, do Filho de Maria e do Filho de Deus. Nós comeremos um alimento que nos dá vida eterna. E que nos dá força para enfrentarmos as dificuldades, as tribulações, os sofrimentos da vida. Por isso, irmãos, espero que essa celebração, essa palavra maravilhosa, nos dê as duas coisas que aparecem nesse hino de Maria. Maravilhoso. É o autorretrato de Maria. É o ícone de Nossa Senhora, o cântico que ela fez. Em lugar de se sentir orgulhosa, cheia de si, ela fala, minha alma engrandece o Senhor. Exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Porque Ele olhou para a humildade da sua serva. O poderoso fez em mim grandes coisas. Santo é o seu nome. E ela profetizou que todas, doravante, todas as gerações me chamarão de bendita. Ela profetizou o culto a Maria, irmãos. A veneração que nós temos a Maria. Está na Bíblia. Não foi inventada pela igreja. Ela profetizou. Todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, de feliz. Porque ela acreditou, porque o Senhor fez maravilhas na sua vida e faz na nossa vida. Tá bom. Então, vamos continuar nossa ação de graças. Agradecendo a Deus pela nossa vida, por estarmos aqui. Podemos hoje ser fortalecidos na fé e na humildade. Podemos estar numa diocese que completa 50 anos de vida. Podemos fazer parte dessa família. Irmãos, a igreja é uma família. Nós temos um Pai Todo-Poderoso no céu. E nós temos uma mãe também. Que nos ama, que se preocupa conosco. Que intercede por nós. Que está à nossa disposição, digamos assim. Que nos ajuda, nas nossas tribulações, a acreditarmos. Ela nos ajuda. Ela nos socorre. Ela nos anima. Quando estamos desanimados, sem esperança. Maria nos levanta. E podemos, irmãos, continuar a nossa caminhada. Tá bom. Tchau.